Gratidão, a grande multiplicadora. Quando você é grato pelas coisas que tem, não importam quão pequenas elas possam ser, você receberá mais destas coisas. E aí, você é grato ou não pelas coisas que você tem nesse momento? Saiba que toda reclamação está afastando as coisas que você quer de você. E quando você é grato por alguma coisa, você atrai mais disso para a sua vida. Então, se você está grato pelo dinheiro que você tem, independentemente de ser pouco, você receberá mais dinheiro. Se você está grato por um relacionamento, mesmo que ele não seja perfeito, o relacionamento ficará ainda melhor. Então, concentre-se em elogiar, concentre-se nas coisas boas que tem na sua relação. E isso vai se tornar cada vez melhor. Se você está grato pelo emprego que você tem, mesmo que não seja o trabalho dos seus sonhos, você receberá melhores oportunidades em seu trabalho, pois a gratidão é a grande multiplicadora da vida. Então, você quer melhores resultados na sua vida financeira, no seu trabalho, na sua vida amorosa? Seja grato. Comece a fazer uma lista da gratidão na sua vida, em todas essas áreas que você deseja mudanças positivas. Nesse vídeo aqui, eu vou te falar também de três principais passos para você conseguir usar todo o poder da gratidão e transformar a sua vida para cada vez estar melhor e melhor. Então, se a única oração que você disser em sua vida toda for agradeço, é o bastante. A gratidão começa com duas palavras simples, muito obrigado. Mas, você tem que sentir gratidão com todo o seu coração. Então, é muito importante você deixar aqui o seu comentário, me dizendo se você sente gratidão do fundo do seu coração e se você está praticando a lista da gratidão que eu tanto falo aqui no canal. Se você não estiver praticando, eu recomendo que você comece ainda hoje e que você venha e traga os seus depoimentos aqui no canal. Quanto mais você comece a dizer muito obrigado, mais você sentirá e mais amor você dará. O amor, ele tem gratidão quando você emana sentimentos de amor. Então, é muito importante você emanar amor para as coisas que você quer no dia a dia, para aquilo que você quer que dê certo no seu dia. Feche os olhos de manhã e comece a emanar amor e visualize as situações dando certo. Há três maneiras de usar o poder da gratidão em sua vida e cada uma delas é dar amor. Então, aqui eu vou te falar de três passos, três coisas muito importantes que você tem que fazer para usar todo o poder da gratidão. Primeiro, você tem que ser grato por tudo que você recebeu na sua vida no passado. Então, o seu tempo de escola, o seu tempo na casa da sua avó, tudo isso são motivos de gratidão. Então, você vai escrevendo, você vai pensando, você vai visualizando esses momentos. E tudo isso atrai momentos ainda melhores na sua vida. O segundo passo, seja grato por tudo que você está recebendo em sua vida. Ou seja, no momento presente, o que você tem no seu momento presente agora que você é muito grato. Pode ser seus filhos, pode ser seus pais, pode ser o chuveiro elétrico que você tem na sua casa, o fogão, a cozinha que você tem, então a sua cama, tudo pode ser um motivo de gratidão. Basta você enxergar da melhor maneira possível. E o terceiro passo, seja grato pelo que você quer em sua vida, como se tivesse recebido. Então, pense naquilo que você quer que você ainda não tem. Ao invés de você pedir, de você fazer orações pedindo isso, você pode agradecer a Deus por já ter isso. Pois, você está dizendo, eu tenho fé que já consegui. Você está colocando o estado de fé em ação. E aí, você possivelmente vai ter alguma ação inspirada que vai te levar até aquilo que você deseja. Então, se você quiser aprender mais sobre isso, eu vou estar deixando aqui mais um vídeo para você estar assistindo, beleza? Então é isso, que Deus te abençoe e até mais!